Você já pensou quantas pessoas são ingratas? Bom, hoje em dia, o que eu faço? Eu já sofri muita injustiça de pessoas ingratas, de pessoas que passam necessidade, passam fome, não têm um lar, não têm com o que suprir a sua vida, o básico dos básicos, mas a partir do momento que você os ajuda, você é o motivo de chacota, você que vai levar o chicote. E aí, quando você começa a entender que se você faz algo para alguém, muitas vezes você vai querer o reconhecimento, você vai, no mínimo, querer que a pessoa reconheça a sua bondade, mas isso não acontece. Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte, para que ajudar alguém só para você se parecer bonzinho? Só para outra pessoa te aprovar? Essa é a pessoa que não vai te aprovar. Essa é a pessoa que vai dar a apunhalada nas suas costas. Quando você menos espera, ele é o seu inimigo, mas você nem sabe, porque na tua frente ele é teu amigo. E pelas costas ele fala mal de você, porque o fulano é isso, porque o fulano é assim, porque o fulano fala, porque o fulano faz, porque o fulano falou, porque o fulano fez. Ou seja, você é o fulano, você é o mala que a pessoa não deu valor. Quando você o serviu, quando você tirou do seu bolso, quando você tirou tempo do seu dia para ajudar, quando você dividiu um espaço da sua casa para acolher, quando você dividiu os mantimentos do seu armário para dividir com essa pessoa. Mas o que ela não tem é o reconhecimento. E essas pessoas, nós chamamos de ingratos, são pessoas infelizes que não sabem reconhecer. Lá atrás, lá atrás, eu ajudei, né? Eu ajudei uma pessoa, né? E hoje ela prosperou, prosperou muito na vida financeira, com a ajuda que eu dei lá atrás. Só que hoje, hoje se eu pedir um favor para ela, que seja, digamos aí que eu peça um favor financeiro, sabe o que ela diz? Eu não posso, eu não tenho. Nada mais é o quê? O seu ego mais alto do que qualquer outro sentimento que esteja ligado ao amor. Que esteja ligado... Fazer favor para as pessoas é uma coisa que você pensa em fazer se você não quer retribuição do reconhecimento. mas quando você tem alguém na sua família que precisa de você e você tem condição e você negligencia essa ajuda, você também carrega uma carga. Porque aí você foge das leis, né? Que é ajudar o seu próximo, que é amar o seu próximo. Não precisa ser amor, bajular, não. Amar é respeitar. O amor que eu estou te falando é respeitar o outro. É não fazer maldade para ele. É... Às vezes servir a pessoa num momento que está tão difícil. Mas nada de esperar reconhecimento. Mas tem pessoas que mesmo a gente sendo bom, mesmo que você depois faz favor para ela, porque é isso que acontece, ela vem te pedir outro favor depois, esquece que ela te negou um. E aí essa pessoa simplesmente quando ela está bem, ela esquece que você existe. Porque ela já está bem, ela já cresceu. Ela já está bem financeira, ela já está... Ela está bem de saúde, ela mora bem, ela come bem, ela passeia. E aí ela olha para você como você é o ninguém, o lixo, o coitadinho. E aí? Essas pessoas servem para ser seu amigo? Será se você deve respeitar essas pessoas? Ou será se você deve se comportar no silêncio? Fazer de conta que ela não existe? Eu faço isso, porque eu aprendi a ser assim com esse tipo de pessoas que não reconhecem quando foram ajudados. E hoje, né, fala demais, fala demais e ofusca seu brilho. Hoje eu aprendi a dizer não para essas pessoas.